História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Debi e mano... Estamos no Project Cars, no posto, onde vocês gostam que a gente venha aqui gravar carro E hoje é um carro muito especial rapaziada, de verdade A gente tá falando de um Sport de 400 cavalos Um carro com uma tonelada, 400 cavalos E a gente vai mostrar todos os detalhes Tem Duck Tail, roda maravilhosa, dilata, o carro tá zero, 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 zero Projetor, banco, mano, vocês vão gostar O que que acontece? A gente vai mudar um pouquinho essa ideia do Project Cars Então hoje eu vou mostrar todos os detalhes do carro Está saindo esse vídeo meio-dia, às seis vai sair um vídeo acelerando o carro aqui na madrugada, fechou? É isso aí, meta de mil likes, conto com a sua ajuda aí Se você quiser ganhar, ó, aquele carro manco ali, aquele Jetta De graça, é o primeiro link da descrição Esse upzinho é o carro que vai sair amanhã no canal a mesma coisa Meio-dia mostrando o carro, às seis horas dando um rolê no carro, beleza? Agora, chega aí, vamos lá mostrar o carro No final do vídeo eu vou contar uma produção da hora Mas, ó, só aqui que a gente já olha na estética A gente tá falando de um carro 2001 É um... já tá com intercooler bem aqui na frente Projetor no farol Tá com dois projetores em DIYs Farol de milha preto Jogou ali também o... como é que é o nome daquelas faixinhas vermelhas? Ali é... não é Toehawk? Toehstrip? Alguma coisa assim, esqueci o nome Mas tem um nome dessa porra aí Normalmente é utilizado em carro japonês O carro japonês, eles puxavam por ali o carro quando precisava ser linchado Mas, hoje virou questão de estética, muito carro coloca Mas agora, vem cá, vem cá, vem pertinho Só pra mostrar pra galera Rapaziada, olha como de lata o carro tá zero Tá garuando aqui A gente tá trabalhando, porque a gente tá trabalhando, né? Tá aqui o rebaixadinho, precisou colocar o stripzinho aqui Mas, mano, o carro tá zero de lata Zero, não tem um risco Não tem um nada Não tem nada, mano Nada, nada O carro tá muito bom de lata, de verdade Os pneuzinho aqui Não sei que pneu que é Eu não consigo enxergar Oh my god, e o cego, filha da puta? Mas é tala larga, dá pra ver Montado Preto brilhante E da hora, você percebeu que ele colocou os adesivos dentro da roda? Na tala da roda? Abriu da hora, né? Nunca tinha pensado nisso, ficou muito bem feito Retrovisorzinho, ele colocou vermelho aqui Ó, tem uma dica O dono tá ali, a gente vai falar com ele Eu acho que preto brilhante vai ficar melhor do que vermelho aqui fora Mas, o carro não é meu, né, irmão? Tem que fazer o dono feliz O carro já tá bonito pra caramba Colocou um envelope aqui de carbono O carro tá rebaixado Tá bem preparado A gente vai mostrar lá dentro também Mas aqui atrás Mas aqui atrás tá a cereja do bolo, galera Essa é a cerejinha do bolo, rapaziada Um aerofólio Ducktail Ele mandou fazer Então não existe outro igual É dele esse aerofólio Ele mandou fazer Escureceu aqui também a lanterna Colocou aquela Ali do... De cima da placa Ali eu esqueci qual é o nome do bigodinho Pento brilhante Mano, você olha O escape O Ducktail Já vê que é um puta projeto diferenciado Eu acho muito louco Eu prefiro mais Um aerofólio O Ducktail Não sei Depende muito do carro Mas os aerofólios mais Seguem a linha do carro Sem ser tipo Aerofólio Tuning mesmo Eu acho mais bonito Ele deve ter gastado uma grana A gente vai falar com ele Daqui a pouco sobre isso Ó galera Tá com o volante Mudou a seta Lá dentro ele também fez de carbono Essa parte do painel De carbono também Todas as... As informações Aqui provavelmente Tá de boost De som Da pressão de óleo Pressão de combustível Essas coisas Porque a gente tá falando De um carro de 400 cv Que não dá pra você Deixar ele Sem informação Tá com o câmbio original Tá com o multimídia Mostra lá depois pra galera Por dentro De estética é só Agora vamos pra parte Mais mal Ó aqui que legal Quase desenvolvido Tamo junto Gostei Abre o capô Pra gente mostrar pra galera A parte mais da hora do carro Rapaz Já se apresenta pra galera Já fala do seu Instagram E o motor Eu não vou nem falar Vou deixar pra você Contar toda a brincadeira Que meu Deus do céu Demorou Satisfação família Meu nome é Alexandre Sou dono de um Escort Zetec Rocam 1.68 válvulas 2001 Turbo forjado Um carrinho que é meu Desde 2006 Legalizado Todo certinho É um carro que Hoje eu consegui forjar Toda a parte interior Do motor Pistão Biela Pino Tem o-ring Tem prisioneiro Só o câmbio é original Eu tô esperando quebrar Pra A gente Trocar Radiador de óleo E tudo mais É um carrinho que tá com 350 cavalos de roda Foi preparado pela Elite Motorsports Um salve pro baiano aí Meu parceiro Tá com 43 kg de torque Um carrinho que eu busquei Pela Autenticidade E pra não ser mais um Procurei pensar um pouquinho Fora da caixa Trazendo a parte de preparação Do motor De uma Que me desse uma Qualidade de Performance bacana E agora eu tô Caminhando agora Pra parte estética A gente mexeu um pouquinho Nas rodas Largamos a rodinha do 15 do Fox Pra tala 8 e 8,5 Temos suspensão da Impacto Preparada E aí o intuito agora É mexer um pouquinho Na parte dos bancos Botar um roll queijizinho Trabalhar a parte interna Da onde surgiu essa brisa De colocar um copre vermelho Com detalhe dourado A roda de ferro Alargada Tipo Esses diferenciais É Na verdade a roda de ferro Foi mais por questão financeira O meu intuito na frente Ali é A gente tá colocando Uma roda de liga Tal Pensar até de repente Num aro maior O cofre vermelho Foi pelos projetos Que a gente acompanha Na internet Tem muita gente Que busca a parte De cofre clean E tudo mais Eu como Não fiz Já não busquei A parte do cofre clean Eu procurei limpar Algumas coisinhas E aí eu busquei O vermelho Do Fiesta Sport Que é Ford A gente busca Dentro da própria montadora Uma cor E eu achei Que ele destacou legal Pintei os espelhinhos Pra dar o mesmo clean Puxar um pouquinho Pra dar um destaque E essa parte dourada Ela é uma fita térmica Repelente de calor É uma fita usada Por foguetes da NASA Segundo quem faz E que ela evita Que a gente passe calor Ela repele o calor Então a parte de pressurização Que vai pro intake ali Ela fica funcional Que turbina que você tá usando? Eu uso uma Borg Warner K24 Com um miolo de K27 Alguma parte dela interna lá É de K27 Você falou que ela é 0.50 Ela é 0.50 0.48 Exatamente Tem muito lag na aceleração? Cara, não tem muito não O que eu percebi É que de segunda marcha Ela demora um pouco pra encher Ela nem chega Ela dá um quilo e oito Um quilo e sete Mas de terceira Ela já vai pra dois quilos Dois quilo e dois Ela já consegue encher Com mais plenitude Tô ansioso pra dar o vareiro nesse carro É, você vai curtir Você vai gostar Eu acho que você vai gostar Fala um pouquinho Mano, da suspensão Do projetor no farol O DuckTail Que mano, com certeza Muita gente daí Tá assistindo Vai querer saber Que é um negócio Muito diferenciado É, esses faróis Eles são importados Vieram do Reino Unido Comprei pelo site eBay É um farol que já vem Com projetor E é em joais de fábrica Ele é próprio pro Escort Ele não foi nada adaptado Só que no Brasil A gente não encontra Encontrava-se no tempo atrás Aí hoje Não encontra mais Então eu procurei botar Ele tá com super LED Em todas elas Eu procurei montar um DuckTail Que é uma coisa que eu também Procurei a parte de exclusividade Um pouco de diferença Que eu poderia ter colocado O aerofólio traseiro Do Escort RS Do Cosworth Mas eu procurei ter Uma parte mais exclusiva Então eu fui na Upgrade Personal IT Salve o Fabinho E a gente desenvolveu Com exclusividade Feito direto no porta-mala Esse DuckTail aí Deu trabalho, cara Deu um trabalho Porque mexe com fibra A parte de acerto De molde Tudo Mas como foi o Fabio Que fez Ficou tranquilo Gostei bastante Hoje eu quero botar Dois bancos Na Mercedes GLA Nele Quero tirar os bancos Traseiros Fazer um roll cage Colocar um jogo De roda de liga leve Aí eu tô em dúvida Se eu manter as 15 E se eu vou pra 17 O problema das 15 É que ela deixa o carro Muito baixo E ainda a roda Não consegue chegar Muito no paralama Então pra eu Aproximar a roda Do paralama Ele vai ter que ficar Muito no chão E aí um carro turbo Muito próximo do chão É complicado Mas o intuito é o banco Roll cage E uma suspensão a ar Pra gente quando estacionar Deixar ele no chão Acho que é só isso aí Vou ser muito sincero Eu não sou um cara muito De ficar buscando Acelerar na rua Nem nada Mas aquela coisa Que eu te falo As inconveniências Sempre aparecem E aí a gente não gosta De correr muito Da raia não Se pediu A gente empurra A gente empurra Rapaziada De verdade Se você não tivesse Vendo o motor Imagina que o capô Tá fechado Desse carro aqui Certo Aí você olha Pro Jetta O Jetta Esteticamente Aparenta andar Muito mais Mano Eu falo Eu vou engolir Esse escorte O carro tá me tirando Eu vou engolir Eu coloco pro outro lado E tomo um pau Pra você Porque o carro De 400 caval Contra um de 260 Com a mesma quantidade De torque Só que ele pesa Uma tonelada Eu peso Uma tonelada e meia Então mano Deve ser muito engraçado Você pegar Pegar uns trouxas Assim Você fala Não vou tomar Descorte Vai e toma Mano Pra montar Um projeto Desse Quanto que morre Mano Projeto Estética Junto com Performance Mais Mais Eu costumo dizer Que a parte De preparação Ela é Como se fosse Uma tatuagem Não dá pra você Fazer uma tatuagem Perguntar se vai doer Ou perguntar pro cara Que tá tatuando Ah e se você se arrepender E tal A preparação É a mesma coisa É Ai gasta muito Consome muito Bebe muito Eu acho que tudo isso É relativo E diretamente Proporcional Ao seu intuito Se você quiser Um carrinho levinho Tudo mais Você consegue gastar pouco Eu busquei a perfeição Eu busquei um carro Que me desse Uma potência forte E que evitasse quebra Então assim Todas as peças Do meu carro Que foram quebrando Eu fui substituindo Por uma forjada Por uma de melhor qualidade Então nesse quesito O custo do carro Fica mais alto Porque você tá buscando Sempre peças De qualidade superiores Então aí Eu vou te falar Que a gente chega perto De uns 35 Uns 30 35 Só o jogo de pistão Com estética Com estética Só o jogo de pistão Desse carro É 3 conto Um jogo de biela Mais 3 conto Então assim Você vai somando Infelizmente A parte de preparação De Ford Ela é bem cara Você dá pau Em carro de 70 80 mil Muito carro BMW As 320 Você engole fácil Até as mais fortes 325 330 Você vai engolindo E acontece muito também Que as vezes Os caras param do lado Vê que o carrinho Acha que é original Tá só com as rodinhas E tudo mais Aí Surpreso Aí tome papai Rapaziada Seguinte Pra vocês entenderem A gente já bateu um papo Mostrou tudo do carro Agora vai começar Uma produção muito louca E às 6 horas Vai ter o vídeo Dando rolê Nesse carro Aqui na madrugada Fechou? Então segura a produção Top Em 3 2 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.